O espaço é enorme, são 850 mil metros quadrados de área para construção, o equivalente a 75 campos de futebol como está de Heriberto Wilson. Localizado ao lado das obras da Via Rápida e com a Ferrovia Tereza Cristina passando bem perto da extremidade do terreno, o Porto Seco de Criciúma se torna referência não apenas no estado, mas em todo o país. Idealizado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Sul de Santa Catarina, o CETRANSC, que adquiriu o terreno em 1996, o projeto é audacioso, mas sofreu com a falta de apoio para as obras estruturais. 17 anos depois, o sonho começa a sair do papel. Tivemos que concentrar aqui em torno de 120 empresas ligadas ao transporte e correlatos, e uma estimativa de concentrarmos em torno de 3.500 trabalhadores do CEPOR e um movimento em torno de 30 mil veículos de carga por mês. A primeira empresa que vai se instalar aqui no Porto Seco de Criciúma é a distribuidora de bebidas Skin Cariol, que inclusive já está fazendo a parte de aterro do novo terreno. São aproximadamente 33 mil metros quadrados que vão abrigar a sede da empresa e um posto de combustíveis. Aproximadamente 130 funcionários devem trabalhar no local. O novo pavilhão da distribuidora de produtos da empresa Brasil Quirim, o novo nome da Skin Cariol, terá 6 mil metros quadrados, quase o triplo do tamanho da estrutura atual, localizada em Isara. Para o proprietário, o novo local, além de mais amplo, vai facilitar o acesso dos mais de 90 veículos que entram diariamente na empresa. O principal facilitador é espaço físico, que hoje a gente está muito limitado, a movimentação de cargas pesadas. Aí com espaço maior a gente tem condições de ter mais produto à disposição, com mais facilidade e mais facilidade de distribuição. A localização Criciúma em si, como ser um polo regional, que dá credibilidade a quem está instalado. Apesar de estar praticamente ligada à Via Rápida e próxima à Ferrovia Tereza Cristina, a procura por parte dos empresários para construir no local é pequena. Enquanto 54 terrenos do local já foram comprados, apenas este, da distribuidora de bebidas, está sendo preparado para a construção. O único prédio já construído é a sede do Serviço Nacional do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SESC Senat. Porém, mesmo assim, com tudo o que o sistema oferece, é preciso colaboração e empenho do empresariado para torná-lo útil. O grande ponto negativo em relação à instalação das empresas no Porto Seco é a falta de infraestrutura no local. Édio é empresário do ramo de transportes e possui um terreno de 6 mil metros quadrados no local, mas desistiu de construir a sede da empresa no Porto Seco. Infelizmente, não pude construir aqui porque não tem infraestrutura. Já estou construindo uma nova sede, numa área também de 6 mil metros quadrados, na rodovia que dá acesso a Cocal do Sul e a Morro da Fumaça e Saara. Lógico que se vier a fortalecer isso aqui, vou mudar a minha sede para o Porto Seco. Para a Prefeitura de Criciúma, por se tratar de um empreendimento particular, não há como ajudar na questão da infraestrutura. De acordo com o secretário do Sistema Econômico do município, todos os benefícios possíveis estão sendo feitos para atrair as empresas a investir no local. Hoje nós temos os incentivos na área de isenção de alvará, isenção de IPTU, isenção da taxa de construção. Então são os incentivos que a lei nos permite hoje dar esse tipo de incentivo. O presidente da Federação das Empresas de Transportes de Cargas e Logística no Estado de Santa Catarina, a FETRANSESC, acredita que o Porto Seco pode ser a chave para o desenvolvimento do Sul. De acordo com ele, a união dos setores e a força de obras como a Via Rápida e a duplicação da BR-101, devem ajudar ainda a alavancar o crescimento da região. A falta de mobilidade urbana, o movimento de carros muito intenso dentro das cidades, isso tudo vai exigir também um planejamento que é que a gente quer, trabalhando em veículos pequenos dentro das cidades e aqui sendo uma concentração da distribuição para a região. Porque além de tudo isso, ter a referência do rodoviário, ele tem a ferrovia aqui do lado, que chega ao porto, quer dizer, é essa consciência que a gente precisa enxergar, que os outros estão vendo e quem sabe ainda falta uma pitada de sal para que isso realmente alcance o objetivo. Seja para estimular o desenvolvimento da região, aliviar o fluxo de trânsito no centro da cidade ou ainda diminuir a distância entre empresas, transportadoras e prestadoras de serviços como borracharias, mecânicas ou postos de combustíveis, o investimento no Porto Seco tem tudo para ser positivo. Resta agora aos empresários olharem com bons olhos para o local que hoje parece abandonado e fazer como o seu Marcos, colocar as máquinas no terreno e contribuir para o fortalecimento do Sul.